Como filhos e filhas do Senhor Deus, nós desejamos experimentar o seu poder. Embora sejamos cristãos, muitos de nós ainda não conseguimos experimentar o poder de Deus. Muitos de nós ainda não conseguiram ter uma experiência com o poder de Deus que os leve para um novo nível de confiança e relacionamento com o Senhor. Mas a Bíblia nos garante que o poder de Deus está à disposição da igreja, no sentido de que é o desejo de Deus ajudar, abençoar e atuar sobre a vida dos seus filhos e do seu povo. Mas por que muitos de nós não conseguem experimentar o poder de Deus? Há muitos motivos para isso. Falta de fé, falta de devoção, falta de relacionamento. Mas sobretudo, muitas vezes, o desejo sincero. A nossa geração quer usar o poder de Deus. A nossa geração quer usar a Deus. Assim como o Saúl, a nossa geração quer o bem de Deus, mas não quer relacionamento com Ele. Saúl, ele queria oferecer sacrifícios, ele queria os animais, ele queria tudo o que representava a fé, mas ele não queria relacionamento com Deus. Também por isso, o Senhor o rejeitou. Ao contrário dele, veio Davi, que nos salmos diz, se o Senhor quisesse os animais, eu os daria, mas o Senhor procura um coração quebrantado e contrito. Davi entendeu que o relacionamento com Deus é mais importante do que as coisas. E, eu quero refletir com você essa manhã sobre isso. Se você precisa experimentar o poder de Deus em qualquer que seja a área da sua vida, saiba que é o desejo de Deus revelar-se a você. Mas primeiro nós precisamos entender algumas coisas. Antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal, se você ainda não é um inscrito. Para isso, basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo e ative também o sininho, para que você possa receber todas as notificações dos nossos conteúdos novos. Eu lhe convido também a deixar o like. O seu like ajuda muito na divulgação, vai fazer com que mais pessoas sejam abençoadas por essa oração. Se você quiser, você pode fazer o seu pedido de oração aqui nos comentários. Diga qual é o seu desejo, qual é a sua necessidade. Nós vamos orar com você e por você. Em 2ª Reis, capítulo 3, versículo 15, está escrito assim. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Eliseu é um homem de Deus. Ele assumiu o lugar de Elias como profeta. E nós vemos na vida de Eliseu o dobro de feitos que nós vemos na vida de Elias. E é interessante que Eliseu aparece na vida de Elias quando Elias estava pensando em desistir do ministério. Foi após aquele momento de depressão, depois que ele se escondeu na caverna. Foi depois daquilo que ele encontrou com Eliseu. E é tão interessante porque quando Eliseu é chamado, ele mata os bois que ele usava para trabalhar e queimar carroça. É como se ele estivesse dizendo, eu nunca mais volto para essa vida. Minha vida de agora em diante é em relacionamento com Deus. É muito interessante porque quando o tangedor, isto é, aquele que tocava um instrumento, veio e começou a tocar, o poder de Deus veio sobre Eliseu. E é interessante que a palavra, o termo hebraico utilizado para poder, aqui é Iado. E significa porção, sinal, monumento, força, poder. Isto é, a força do Senhor Deus. Uma parte do poder de Deus foi derramado sobre a vida de Eliseu. Assim que o tangedor começou a tocar. O que isso significa? Eliseu era um homem que tinha relacionamento, intimidade com Deus. Ele sabia acessar a presença de Deus, digamos assim. É muito interessante que eu e você desenvolvamos o hábito de estar na presença de Deus. Se você quer experimentar o poder de Deus, você precisa desenvolver o hábito de estar na presença dEle. Uma maneira de você fazer isso é, orando comigo aqui pela manhã e também à noite. É uma forma de você desenvolver o hábito de estar na presença dEle. O segredo, digamos assim, para quem quer experimentar o poder de Deus, está em passar tempo na presença dEle. Quando o tangedor tocou, Eliseu conseguiu sentir a boa mão do Senhor Deus sobre a sua vida. Parte do poder de Deus, a força de Deus foi ministrada sobre a sua vida. Eliseu desejava o poder de Deus. Eliseu desejava estar na presença dEle. E o poder de Deus derramado sobre a sua vida o ajudou a resolver os problemas do seu povo naquele contexto. O poder de Deus sobre a sua vida não é só para a sua vida. O poder de Deus sobre a sua vida afeta todas as pessoas que estão ao seu redor. Todas as pessoas que precisam da graça e do poder de Deus que estão por perto de você. Pessoas da sua família. Se você é pai de família, sua esposa e seus filhos precisam que você tenha o poder de Deus sobre a sua vida para liderá-los na presença de Deus. Se você é mãe, você precisa do poder de Deus para edificar a sua casa. Se você é filho ou filha, você precisa do poder de Deus para honrar seus pais e viver uma vida digna. Precisamos do poder de Deus não apenas por nós mesmos, mas também pelas pessoas que nos servem. Precisamos do poder de Deus. Se você quer experimentar o poder de Deus, desenvolva o hábito de estar na presença dEle. Eu quero orar com você nesse sentido. Para que o Espírito Santo gere no meu coração e no seu coração cada vez mais desejo de estar na presença do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós nos alegramos em estar aqui na sua presença. Nós bendizemos o seu nome e declaramos, Senhor. Queremos experimentar o seu poder. Queremos ter um coração sensível, assim como o coração de Eliseu era sensível. Nós queremos, Senhor, estar em sua presença continuamente para sentir sua graça, seu toque, a sua vida, a sua visitação. Precisamos da sua vida sobre a nossa vida, dia após dia. Nós precisamos do seu toque, precisamos do seu calor. Precisamos do seu afago, do seu amparo. Precisamos que o Senhor fale conosco. Nós precisamos da sua vida, Jesus. Nós precisamos da sua misericórdia, da sua graça. Nós nos humilhamos diante do Senhor. Implorando o seu favor, a sua graça. O Senhor perdoe os nossos pecados que não são poucos. As nossas fragilidades ingerem em nós o coração quebrantado e contrito, coração arrependido, um coração que deseje a sua presença e se alegre em estar em tua presença. O prazer do seu povo deve estar em buscar a sua face. Na sua presença há fartura de alegria. Muitas pessoas acham que servir ao Senhor é uma grande perda de tempo, mas eles não sabem o que dizem. Eles não sabem o erro que estão cometendo. Estar na sua presença é extremamente prazeroso. É maravilhoso. É maravilhoso estar em sua presença. Guie-nos à tua presença, Senhor, no sentido de que nós possamos desejar ainda mais experimentar o poder do Senhor Deus. Que o seu poder seja derramado sobre a minha vida mais e mais. Que o poder do Senhor seja derramado sobre a sua igreja mais e mais. E a cada dia, a cada momento, a cada circunstância que nós vivermos, nós possamos experimentar o seu poder. Que o seu poder seja derramado nas questões familiares que nós precisamos resolver. Nas questões do trabalho. Nas questões dos relacionamentos interpessoais. As pessoas estão tão bravas hoje. As pessoas estão tão sem paciência. As pessoas estão tão incrédulas, tão distantes. Mas o seu poder pode resolver isso. O seu poder deposita, derrama em nosso coração sensibilidade e graça. Para que nós possamos nos relacionar com o Senhor. Seja a tua vida sobre a nossa vida, meu Deus. Seja a tua vida conosco, querido Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos sinceramente por tudo. Nós queremos experimentar o seu poder. Nós queremos experimentar o seu poder nos nossos casamentos, nas nossas famílias, no nosso trabalho. Em nome de Jesus, que o teu poder esteja fazendo com que pessoas voltem a se amar. Que o teu poder gere em nós sabedoria para lidar com as muitas questões da vida. Nós precisamos do seu poder. Só o seu poder para nos ajudar a trilhar bem a vida aqui na terra. Uma vida tão confusa, muitas vezes. Uma vida tão barulhenta, tão difícil, tão aflita. Precisamos do seu poder. Assim como o Senhor derramou o seu poder sobre Eliseu. Derrame o seu poder sobre nós, meu Deus. Queridos, queremos experimentar o poder do Senhor, todos os dias. Ao invés de tentar resolver as coisas por nós mesmos, nós invocamos o seu nome e pedimos, Senhor. Derrame o seu poder sobre nós, Senhor. Manifesta o teu poder sobre a nossa vida, meu Deus. Com o seu poder, tudo fica muito mais fácil. Mas a nossa incredulidade nos distancia dessa percepção. Achamos que o Senhor vai falhar. Achamos que o Senhor não vai estar lá. Tudo mentira do diabo, da carne, do pecado. O Senhor está lá sempre. O Senhor é fiel. O Senhor não muda. O Senhor é fiel. Que o teu Espírito nos ajude. Que a tua graça nos ensine a renunciar às paixões desse mundo. E que nós renunciemos ao querer resolver tudo com a nossa própria força. E assumamos a postura de servos dependentes que esperam pelo seu agir. Nós estamos aqui. Nós esperamos no Senhor e pelo Senhor. É a nossa oração, esta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa oração, não esqueça de deixar o like. O seu like ajuda demais na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe essa oração com três pessoas. No seu WhatsApp, nas suas redes sociais. Isso vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Não esqueça de colocar nos comentários o seu pedido de oração. Nós queremos orar com você e por você. Eu espero sinceramente que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. E que a bênção de Deus seja derramada dia após dia. Sobre você e sobre toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.